O povo nupequiano, nação nupequiana, estamos de volta com as curtinhas do NUPEC. E dessa vez, estamos aqui para falar das inscrições para o Seminário Internacional de Arte e Cultura Visual, que terminam, essas inscrições terminam agora no dia 30 de setembro, no final de setembro. Então, nós estamos aqui nesse bonde dos incríveis Seminários de Educação e Artes, comandado por César Loutufo e Daniel Oliveira. Opa, Daniel, e aí? Vamos falar para essa galera não esquecer das inscrições. Inscreva-se no canal, gente. Isso é importante para nós. Deixem seus comentários e likes, se gostarem das matérias apresentadas. Toquem o sininho das notificações para receberem as matérias apresentadas por toda essa super equipe do canal NUPEC, que trabalha de forma voluntária pela educação com quadrinhos. Acessem o nosso acervo de mais de 1.300 vídeos e divulguem muito esse, que é o melhor canal acadêmico de educação e quadrinhos do Brasil. É um incrível seminário de reflexões e ações educacionais. Esse seminário acontecerá entre 6 e 9 de dezembro de 2022, mas com o término de inscrições grátis para apresentação de trabalhos em 30 de setembro de 2022. Já para os ouvintes, inscrições grátis também serão encerradas em 4 de dezembro de 2022. Então, a importância da arte da cultura nesses novos tempos de bipolaridade política com radicalismos duais para lá e para cá e um ambiente terrível de desinformação programada para nocautear a sociedade. Ele é muito importante para nós combatermos isso, nós temos que lutar contra isso, contra esse clima de alienação, de desinformação, porque só interessa quem está no poder manter o povo alienado. Aliás, isso acontece há séculos, não é de agora. E a arte, junto com a educação, sempre foi uma ferramenta importantíssima, uma arma de guerra contra esses inimigos. a necessidade de criarmos novos tempos de resistência na estruturação de um mundo melhor. É disso que estamos falando. Resgatar as boas ideias de Walter Benjamin, por exemplo, de Rancière, de Spinoza, de Gilles Deleuze e Félix Gattari, de Mitchell e Mirzoef. Então, através desses filósofos, todos esses pensadores, resgatar a ideia da imagem, mas o momento. Imagem, mas o momento que vivemos, o momento histórico de todas as épocas, na construção de uma nova cultura real para além dos idealismos. Então, não basta ter o idealismo. Nós precisamos pensar no agir pragmático, como vamos atuar. Então, esse seminário é muito importante, que leva a esse tipo de reflexão e de ações. O que pode acontecer? Reflexões e ações. Assim, volver do voltar não é retroceder, mas sim revisitar, desfazer distâncias e compartilhar conhecimentos que tornem-se mudanças. Mudanças essas que são elaboradas no próprio coletivo e que desejamos ser esse novo mundo. Esse é o pensamento de Jorge de D. Huberman, de 2015. Essa teia de diferentes saberes e experiências, que é bem elaborada por atores sociais, ela começa a ser trabalhada com a potência necessária para a reconstrução do espaço da crítica política. Então, esse seminário é para isso. Ele vai ser esse espaço, será esse espaço. Essas múltiplas vozes, sim, a inteligência coletiva, o pensamento coletivo, as falas, as várias falas, estarão presentes nesse seminário remoto. Seminário será remoto. Nós não falamos isso antes. Seminário será remoto. Então, esse quinto cipaque, cipaque-vê, que é do virtual, com todas as suas diferenças, aprox, também, na definição de uma nova ordem das coisas. Vamos lembrar do Foucault. E vamos juntar, vamos juntar, as pontas soltas, aí já há uma fala nossa aqui, muito do Kassian Bromps, porque nós somos muito junguianos, juntar as pontas soltas pela força cósmica do universo. é a expectativa de colher o amálgama e a união. Então, é tempo de envolver. Então, após essa fala mais filosófica, vamos falar dos programas que apoiam esse seminário. todos esses seminários, inclusive o quinto seminário, é o Após-Graduação em Arte e Cultura Visual da Universidade Federal de Goiás, aqui no Brasil, e de Mestria em Arte e Cultura Visual, Faculdade de Belas Artes, UDELAR, no Uruguai. Esse seminário ultrapassa o plano geopolítico que, nesse ano de 2022, do bicentenário da Independência do Brasil, no centenário da Semana de Arte Moderna, aqui do Brasil, e no 34º aniversário da Constituição Brasileira de 1988, tenta entrelaçar a democracia, a liberdade, a educação e a arte. Atenção para os temas e para os eixos norteadores, para os eixos de discussão. Artigos e resumos expandidos. Então, tema 1, eixo A, imagem, cultura e produção artística. Tema 2, eixo B, poéticas, artísticas e processos de criação. Tema 3, eixo C, educação, arte e cultura visual. Tema 4, eixo D, arte e práticas interpretativas. Tema 5, eixo A, arte e políticas de representação. Que o seminário seja um sucesso e contribua para o crescimento intelectual dos nossos pesquisadores, pensadores, educadores e artistas. Até a próxima. Até a próxima.